A entrevista com o Vando, coordenador da linha de difusão de tecnologia da Epamilis, o Ciclo Café 2012, apesar da chuva, foi um sucesso, não é? Foi um sucesso, apesar da chuva, foi público muito bom. O que nós tivemos de novidade desse ano? Novidade desse ano nós tivemos a parte da inovação, tivemos também no primeiro dia o simpósio, o terceiro simpósio de mecanização, e muitas novidades com relação a máquinas e muitos expositores. O que mais chama a atenção dos produtores são as máquinas e também a dinâmica de campo, que infelizmente esse ano não teve devido à chuva. Mas os produtores gostam muito de ver as máquinas em funcionamento no campo, é uma parte muito boa da Expo Café. A inclusão de tecnologia, o que nós temos de novidade para a Epamilis? A Epamilis esse ano nós trouxemos o nosso micro-ônibus, Ciência Móvel Epamil, que é um laboratório montado dentro de um micro-ônibus, onde a gente pode ver pragas, doenças, em lupa, microscópio. Foi muito bem aceito também pelo público. E tivemos também o Café com Saúde, que é onde a gente fala um pouco do café na saúde, e mede-se a pressão do pessoal, e a gente aplica um questionário pra gente ter uns dados. Então, certo, nós temos uma pesquisa que ela está dentro de um projeto nosso junto à Embrapa, que é verificar qual é o melhor meio de difundir tecnologia para os produtores de café da região. Essa pesquisa está sendo feita, foi feita o ano passado, nós fizemos esse ano de novo, mas ainda não estamos com os dados todos tabulados. A mensagem de agradecimento a todos, aos produtores, a todos que trabalharam aqui na Expo Café, aos visitantes, todos que tiveram pra dar um brilho geral na Expo Café. Obrigada.